Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Na Rádio Nossa Cidade Mutirão Dívida Zero atende mais de 12 mil pessoas. Busão Social fica no assentamento Maná na próxima semana. E ainda, segunda-feira é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O mutirão Dívida Zero atraiu mais de 12 mil pessoas interessadas em negociar suas dívidas atrasadas. O evento foi realizado na Arena Sabiazinho pela Prefeitura de Uberlândia por meio do Procon e parceiros. Durante três dias, 40 empresas de vários setores ofereceram descontos em juros e multas para quem estava devendo. Além das empresas participantes, a Prefeitura também levou para o Sabiazinho serviços como o Procon Móvel e o Busão Social. Também disponibilizou uma linha especial de transporte coletivo, fazendo o trajeto Terminal Central Arena Sabiazinho. O DEMAI também atendeu quem estava com dívidas atrasadas e queria negociar. A superintendente do Procon de Uberlândia, Elisabeth Ribeiro, fez um balanço sobre o mutirão Dívida Zero. Foi um sucesso. Tivemos mais de 12 mil atendimentos durante esses três dias. Muitas pessoas satisfeitas resolveram suas dívidas. As pessoas que compareceram puderam ir até os seus credores, negociar as dívidas. Muitas delas resolveram por completo, limparam o nome e saíram muito satisfeitas. Atenção moradores do assentamento Maná. A partir de segunda-feira, o Busão Social estará no local para atender os moradores do Maná e da região. O ônibus da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado na Avenida Jame Siqueira, número 450, ao lado da Igreja Evangélica. Os serviços serão oferecidos até sexta-feira. Lembrando que na quarta-feira será feriado e somente neste dia terá atendimentos. Quem tem interesse pode ir até o local do meio-dia até as quatro e meia da tarde. Pelo Busão Social, são feitas solicitações de inserções em serviços, programas, projetos e benefícios sociais e públicos. Além de cadastramento e recadastramento do Cade Único, orientações sobre carteirinhas do idoso e tarifa de água e esgoto do DMAI e muito mais. Olha, só uma correção, somente na quarta-feira que é feriado não terá atendimento no local. Agora um lembrete muito sério. Segunda-feira, dia 31, é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite. Devem tomar a dose as crianças com idade entre um ano e menor de cinco anos. E também aquelas que estão com cartão de vacinas atualizado. A vacina é a única forma de proteção contra a poliomielite. Para atender a todos, a Prefeitura de Uberlândia está oferecendo as doses gratuitamente em 74 salas de vacina, que ficam nas unidades municipais de saúde. Até ontem, Uberlândia vacinou 85,45% do público-alvo. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Além da campanha contra a poliomielite, a Prefeitura também segue até segunda-feira com a campanha de multivacinação. O objetivo é colocar em dia o cartão de vacina de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. No portal da Prefeitura de Uberlândia, você encontra os endereços das salas de vacinação. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudia Oliveira, tem um recado para quem tem criança em casa. Como sempre, a melhor forma é a prevenção. Então, a prevenção existe e é através da vacinação. Então, procure uma unidade de saúde. Nós temos 74 salas de vacina disponíveis. Essa vacina faz parte da rotina, mas não deixe para depois. Proteja agora, hoje, o seu filho. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abre na próxima segunda-feira as inscrições para a utilização do Cineteatro Neninha Rocha para o período de abril a junho de 2023. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro pela internet. As áreas contempladas são para apresentação de teatro, dança, música, audiovisual e eventos culturais diversos. O edital com as normas pode ser conferido no portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que os ecopontos funcionarão das sete da manhã às cinco da tarde no próximo domingo. Na segunda-feira, os ecopontos retomam as atividades em horário habitual. E a gente encerra essa edição lembrando que a Prefeitura garantiu a gratuidade do transporte público urbano em Uberlândia neste domingo por conta do segundo turno das eleições. Os ônibus irão circular seguindo o horário de sábado. Se for necessário, a frota será reforçada com mais veículos. Para ter acesso à gratuidade, o usuário do transporte coletivo deve apresentar um documento com foto juntamente com o título de eleitor ou o e-título. Chino de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Fica por aqui. Fica por aqui.